Pois é, aqui a gente está na Pedra Cumprida, município de Mirandiba, como eu falei no vídeo anterior, que tinha uns desenhos, que tem mais de 300 anos e eu não sei quanto tempo tem, que os índios quando passaram por aqui fizeram, então se eu vou mostrar, tem alguém que fez uma letra aqui mas vamos ver se dá para ver esse desenho aqui ó, esses aqui, esses aqui ó, isso aqui ó, na pedra, entendeu? Tem outros aqui ó, entendeu? É muito antigo isso, e a pedra é muito alta, olha a altura da pedra, entendeu? Agora que eu vou mostrar aqui, não tem mais desenhos que eles fizeram, da época que eles passaram pela aqui Bom, esse desenho aí, essa aí rodinha Aí algum visitante aqui, andou aqui, escrevendo o nome deles aqui ó Oi, como é? Sim, tem esse círculo aqui também, e outro ali, o tanto ali ó, naquela certa altura ó E aqui, tem uma, uma, um amigo, mas tem muito baribundo, não tá com a água passar não Dizem, que quem passa aqui e sai do lado, na cria não morre, mas tem desenho aqui também ó, esse desenho aqui ó, parece um cavalo, alguma coisa aí que eles desenharam, tá lá em cima Porque não dá pra mexer até lá A tinta que eles usavam, não sei informar que tipo era de tinta, mas ali tá visto ó Que tem várias partes vermelhas Vou dar uma olhadinha pela aqui Vamos ver se encontro mais alguma coisa interessante aqui Isso aqui eu acho que foi alguém que fez Porque tá novo Porque tá novo Isso aqui não foi da época dos índios não Mas isso aqui foi da época dos índios Olha, as pedras aqui é muito alto, muito alto, muito linda aqui ó Peço aí vocês que se inscrevam aqui no canal Dê um like aí e... Pra gente ter mais novidades com novos vídeos pra vocês Ok e obrigado Tchau E aí Obrigado.